Fala galera impressionante, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as novas armas do novo COD, CODework, que vai sair em novembro Hoje a gente teve a revelação do multiplayer e saíram várias armas lá que já estão no alfa, não tem a beta ainda, é o alfa ainda Então todas as armas que já saíram já foram testadas por algumas pessoas que conseguiram jogar Eu não consegui jogar porque eu não tinha como jogar, não tinha liberado pra mim, só pra alguns youtubers E então eu vou falar isso, tudo que eu falar aqui no vídeo vai ser sobre a opinião do Ink Slasher Que é um youtuber que ele testou todas essas armas que estão no jogo, ele deu a opinião dele sobre cada arma E eu vou falar, todas as armas que eu vou falar aqui, está baseada na opinião dele Então bora lá pro vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, todas as armas disponíveis A gameplay que eu vou colocar aqui de fundo mostrando as armas também é dele, foi ele que testou, foi ele que jogou Ele teve acesso antecipado ao alfa, então eu vou mostrar que é dele porque eu não tenho como jogar e testar, beleza? A primeira arma é a XM4, ela é uma combinação da M4, A1 que a gente tem hoje aqui e da Comando do Black Ops 1 Ela é uma mistura entre as duas, a cadência dela é um pouco mais baixa do que a M4 e ela tem mais recuo do que a Comando A segunda arma aqui é a Krieg 6, ela parece um pouco a Galil, foi isso na opinião dele, tá? Eu não joguei, foi ele que falou isso daqui Então aqui ela parece um pouco com a Galil, ela tem mais recuo do que a M4, mas com os acessórios corretos, se você montar ela direitinho Ela pode ficar boa e muito usável no jogo A outra arma que não pode faltar em nenhum COD é a AK-47, ela tem uma boa cadência, ele falou que a cadência dela tá melhor do que as outras Ela tá matando muito rápido, lógico, a AK-47, todo COD ela mata muito rápido porque ela é muito forte E o recuo dela parece que tá um pouco mais baixo do que as outras que a gente tem jogado Mas ele tava usando um acessório de controlar o recuo, então sem o acessório ele não sabe como ficaria A gente tem a MP5 também, que é a queridinha agora que tá no Warzone, né? Todo mundo tá usando ela A MP5 do MW, do Modern Warfare, parece que tá um pouco melhor do que essa do Cold War O alcance dessa aqui não tá muito alto, então ela é uma sub, né? Não vai pegar tão longe Mas a do MW tá melhor do que ela Mas de perto ela tá matando muito bem A gente tem a Type-821 Ela é muito parecida com a Uzi e ela tem bastante dano, o dano dela é muito alto E ela tem um bom alcance, só que a cadência é um pouco baixa A gente tem também a AK-74U Ela é boa em tudo, ela é excelente, ela tem um bom alcance Ela tem bastante dano, a mira de ferro é muito boa E a velocidade pra mirar também é muito boa Ele falou que essa aqui é a melhor sub, na opinião dele A gente tem uma outra categoria de armas que se chama Rifles Táticos Tactical Rifles A IB-16 é uma delas, ela é de rajada e ela é lenta pra dar rajada Então ela também não é muito boa Essas armas de rajada são as menos usadas, né? A pessoa que usa rajada é que gosta mesmo A gente tem a Type-63 Ela é uma semi-automática e ela mata com 3 tiros O dano dela é bastante alto E eu acho que o pessoal vai gostar bastante de usar ela no jogo Agora vem as LMGs A RPD, é a primeira LMG Ela tem 45 de munição Geralmente as LMGs tem bastante de munição Tem de 75 pra cima Essa daqui tem 45 E ela mira quase igual as assaltes Então se você for usar ela Ela tem 45 de munição, ela vai demorar um pouco mais pra carregar Ela quase mira igual as assaltes Ela é um pouquinho mais lenta Mas vale a pena você tentar a usar Tem a Stoner 63 Ela tem 65 de munição E ela tem uma cadência bem alta por ser uma LMG Geralmente as LMGs tem uma cadência um pouco mais baixa O TTK dela não é muito alto Então ela vai demorar um pouco mais pra matar do que as outras Agora as Snipers Tem a LW3 Tundra As Snipers no jogo estão muito boas Elas estão matando muito bem A vida do personagem é 150 Então dá pra você matar com 1 hit Atirou 1, você já consegue matar Se você souber jogar bem de Sniper Você consegue dominar o jogo A outra é Pellington 703 Eu acho que é assim que se fala Ela é muito rápida Ela é fácil de mirar O tempo pra mirar Pra ela apontar a mira É muito rápida E ela também está matando muito bem Agora as armas secundárias A pistola 1911 1911 Não sei como se fala ela Ele quase não jogou com ela Então não tem muito o que falar sobre ela Mas ela está no jogo Então se você quiser testar quando sair A pistola Diamate Ela é uma pistola de rajada Ela é muito boa Não sei se dá pra colocar a Kimbo Ela não tinha a opção de colocar a Kimbo Mas como isso aqui é uma Alpha Logo eles vão liberar os restos das opções E aí vai dar pra eu colocar a Kimbo Ou não, depende As Shotguns As Dozes Ela se chama Galo SA-12 Ela é uma semi-automática Então dá pra você atirar várias vezes Sentar o dedo no botão lá Fazer bastante tiro Ela atira muito rápido E ela mata rápido também É uma Doze muito boa Vai ser uma daquelas Dozes Apelonas A próxima Doze se chama Hauer 77 E ela dá muito hitmark Então você acerta o tiro Mas o cara não morre E aí não é muito boa Então você vai conseguir atirar Acertar o cara Só que ele não morre Então você vai ter que acertar mais tiros Pro cara morrer E isso você vai perder na gunfight Ali um de frente com o outro Vai acabar morrendo Ela não é uma Doze muito boa Pelo menos por enquanto Na Alpha não tá boa ainda Quais eram os Launchers? Tem o Sigma 2 Que ela é parecida com a Estela Você mira lá Ela é um pouco mais lenta Você vai acertar nos veículos Consegue mirar e tal Então é isso galera Essas foram as armas já Que estão disponíveis na Alpha Do Code Cold War Eu não tenho como jogar Vou esperar a Beta Que vai sair só daqui a um tempo E aí eu vou trazer mais gameplay da hora Pra vocês Eu jogando mesmo E isso daí Mas me fala no comentário O que você achou? O que vocês acharam dessas armas? Se tá boa? Se não tá boa? O que vocês esperam desse jogo? Me fala aí que eu quero saber Então se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau